Faria de Rafael, seu sucessor. Como assim? Mais um que lança Rafael para o Palácio do Planalto. Prove. Rafa Boy também? Prove. Vamos conferir. Para mim, o governador Rafael Fontelli será o melhor governador da história do Piauí. Nenhum conseguirá superar. Já ouviu isso, aqui não pode jogo. E depois de ser governador, você acha que qual é o futuro político dele? O Rafael tem chance de até ser presidente do Brasil. Porque tem preparo, tem conhecimento. Vai fazer uma grande gestão. Isso é o quarto que diz isso. Se eu fosse o presidente Lula, o meu sucessor seria o Rafael Fontelli. Então, você acha que eu estou sendo muito bem tratado? O Rafael Fontelli tem uma qualidade que poucos políticos têm no Brasil. A palavra. Ele dá a palavra e cumpre. O que falta mais num homem como Rafael? O que nós precisamos dos políticos? Não é a palavra? Ele dá a palavra e cumpre. Quando não dá, ele diz não. Então, ele é o tipo de político que eu admiro. É o tipo de cidadão, de pessoa, ser humano que eu admiro. Porque ele dá a palavra e cumpre. Então, se ele... Na minha opinião, o Rafael, ele não é só um grande gestor. Mas ele vai se transformar num grande político no Piauí. Olha, o João Márcio tem um forte concorrente. Eu discordo do deputado Evaldo. Opa! Assim, pelas características dele como político, como articulador, a gente vê aí nos resultados, ele sai aí todo mundo desconfiando, chega lá. Se ele fosse o presidente Lula, ele ia concorrer à reeleição. Não, mas sucessor, acho que ele está falando em 2030. Ah, tá. Nesse caso... Sucessor do segundo mandato. Mas eu acho que ele ia botar a Fernanda. Ia botar o Rafael, não. Ia botar a vereadora Fernanda Gomes. É quando eu... Olha, eu ia perguntar para a Poliana ali. Sim. É, mas ela... Sobre o pó de jogo. Ela tem o serviço também. Não, e o Fran se saiu muito bem. Muito bem. Mas... Você prefere andar de carro com o Fran, não é, do que comigo? Não, você não vai escapar do pó de jogo, não, minha filha. Não vai usar esses subterfúgios. Quando é o pó de jogo, a Poliana? Inclusive, eu estou até conferindo aqui se já está no ar o episódio dessa semana, porque sai sempre às quartas-feiras. Vou conferir se está aqui no YouTube. Já está, não, vai entrar em breve, essa noite, entra hoje, meia-noite, para amanhã, no YouTube, no canal Meio Norte Mais. Tem também exibição aos domingos, às 21h30. Certo. E tem também às quartas-feiras, no horário alternativo do Jogo do Poder, à meia-noite, também tem exibição do pó de jogo. Pó de jogo essa semana com... É, Valdo Gomes. Está muito quente, gente. Ele fala do prefeito Otopessoa, ele fala do vice-governador Temístocles, ele fala do ex-vereador Major Paulo Roberto.